Começamos o Notícia da Manhã indo até Parnaíba para relatar uma história com final trágico. O autônomo daqui de Terezina, Marcos Vinícius Silva, de 38 anos, estava desaparecido desde o último domingo. O corpo dele foi encontrado no começo da noite de ontem, numa praia em Luiz Correia. Vamos ao litoral com as informações dos nossos correspondentes, Calixto Dias e Darival Júnior. Bom dia, Darival. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Uma trágica notícia para todo o estado do Piauí. O corpo do Marcos Vinícius, de 39 anos, foi encontrado através de uma grande força-tarefa da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros da cidade de Parnaíba e Luiz Correia e familiares que também auxiliaram nas buscas. O corpo do Marcos Vinícius, infelizmente, foi encontrado morto a cerca de um quilômetro do local, onde possivelmente ele teria sido visto pela última vez, no último domingo ainda, no centro da cidade de Luiz Correia, próximo a um dos shoppings do local. O corpo foi encontrado a cerca de um quilômetro numa das primeiras ilhas ali que formam a bacia do delta do Parnaíba, onde nós vamos acompanhar agora na reportagem. Os trabalhos de busca se estenderam por mais de 40 horas por terra, através da Polícia Militar e familiares, nas águas e também no ar com o auxílio do helicóptero da Polícia Militar. As últimas informações dão conta de que Marcos Vinícius foi visto no último domingo num shopping no centro de Luiz Correia. Ele teria entrado nas águas do rio próximo ao porto, nesta localidade conhecida como Buraco da Gia. O Corpo de Bombeiros fez todas as buscas e acaba de encontrar um corpo, que tem todas as características de ser Marcos Vinícius, a cerca de um quilômetro daqui. Talvez seu corpo tenha sido entrelaçado nos galhos dos mangues. Recebemos uma ligação de um cidadão pescador que teria encontrado um corpo próximo a um porto de Luiz Correia. Aí conseguimos localizar o mesmo e incorporamos ele numa aeronave. Ele foi até o local, mostrou lá para o efetivo do bombeiro e conseguiram resgatar o corpo do cidadão. O corpo de Marcos Vinícius foi encontrado por este pescador. O corpo de Marcos Vinícius foi encontrado a um quilômetro do local onde ele teria sido visto pela última vez. A perícia criminal realizou a remoção do corpo em estado de decomposição para o Instituto Médico Legal de Parnaíba. Sim, os familiares identificaram o corpo. No entanto, pelo levantamento que a gente fez, até agora não foi constatada nenhuma lesão que possa indicar uma outra causa para a morte. Agora o trabalho da perícia, no caso é do IML, um perito médico legista, ele vai fazer a necrópsia e fazer a liberação do corpo. Na necrópsia, vamos ver se consegue constatar alguma outra causa da morte, além do que aparentemente está se demonstrando ser. Um forte efetivo da polícia militar de Luiz Correia e Parnaíba, e também corpo de bombeiros, trabalhou desde a noite de domingo nas buscas do corpo de Marcos Vinícius. Do noticiário do desaparecimento até agora, quando ele apareceu, nós passamos por cerca de seis marés, mais ou menos. Ele teve a influência de seis marés, mais ou menos. Agora ele já estava com a maré cheia, mas possivelmente, se ele pegasse essa outra maré, ele iria retornar para o mar. Zé Nádia, após nós acompanharmos a reportagem, vimos que uma grande força-tarefa foi mobilizada no município de Luiz Correia desde o último domingo. Acredita-se que tenha sido visto, o Marcos tenha sido visto pela última vez, no último domingo, por volta das 20, 22 horas ainda, foi quando a família chegou a anotar o seu desaparecimento e acionou a polícia militar do município de Luiz Correia, que desde então não mediu esforço, juntamente com as outras equipes de forças de segurança do estado do Piauí, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, como detectamos no local, quando chegamos ontem, a região estava completamente isolada, numa região onde ele teria sido visto pela última vez. É uma espécie de periferia do município de Luiz Correia, próximo ao cais do porto de Luiz Correia, numa região onde o rio desemboca no mar, onde o rio Parnaíba ainda desemboca no mar, naquela localidade ali conhecida como Buraco da Gia, as pessoas ainda aguardavam o corpo, que ficou entrelaçado, acredita-se que ele não tenha ido mais para longe ainda, para um local mais distante pela força da maré, porque ficou entrelaçado ali, ficou enganchado em uma daquelas raízes, grandes raízes dos mangues do delta do Parnaíba, Nádia. Pois é, Darival, o corpo já está sendo trazido para Teresina, o rapaz é daqui, e o Márcio Vinícius, e ontem à noite os familiares e amigos estavam lá no litoral, já providenciaram o traslado do corpo para Teresina. Agora ainda no litoral, em Parnaíba, a gente muda um pouquinho de assunto para conversar com o Darival, sobre um fato que aconteceu no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, aí de Parnaíba, um padre foi até o berçário, junto com a equipe médica, e foi fazer o batismo de bebês prematuros, Darival, como a gente está vendo aí nas fotos, um momento muito bonito. Pois é, Nádia, e falando agora em nascimento, falando em batismo, em nascimento, pena que as crianças ainda, mas já estão saindo, crianças que nasceram há pouco tempo, prematuras, e necessitam de cuidados na UTI neonatal do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, receberam essa dádiva, essa alegria, né, desse momento de sacramento, esse momento cristão, onde o padre Francisco Seixas realizou esse batismo coletivo para todas essas crianças que estão nessa UTI neonatal. Uma grande luz, uma grande dádiva nessa manhã de quarta-feira para todas as mães e todas as famílias que participaram desse batismo dessas crianças da UTI neonatal do Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Nádia Rodrigues. Muito obrigada, Darival Júnior, ao vivo de Parnaíra.